Queridos, em primeiro lugar, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da minha gratidão a Deus pelo privilégio de participar desta edição da Vigília dos Homens, décima terceira da IBN, que Deus tem me dado este privilégio, do qual eu sei que não tenho merecimentos. Deus, por bondade, torne os vossos assentos aqui a esse lado de pé. Eu quero também fazer menção de louvor a Deus, ao pastor Jean, pela credibilidade de todos aqueles que juntamente com ele compõem esta igreja e a respectiva diretoria. E reverenciar e agradecer a Deus pela vida de cada pastor aqui presente, de as respectivas cidades, igrejas e todos aqueles que assim nos acompanham. E parabenizando-os por este trabalho. Agradeço a Deus, ao evangelista Juscelen, Diácono, Aderaldo, pois desde que estive aqui no ano passado, eles nos deram a honra de nos convidar para este trabalho. E eu quero registrar a minha gratidão a eles, revendo os amigos, o Erivaldo, tantos demais, que aqui estão presentes, os pregadores, dogras. Quero reverenciar o pastor Eliseu, que já não está entre nós, deve estar viajando já, de volta para casa. Queridos, eu quero ler um texto, haja vista, que depois da mensagem que nós ouvimos, através também dos louvores, mas como o texto, o tema, ele é provocativo. E eu quero dar simplesmente continuidade, não a altura, mas é o que estava já preparado no meu coração. E eu quero ler um texto para tomar por base, que está no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, ou em Atos, que é o livro, apenas um reciclo para não me tornar arredondante. Versículo 7 do capítulo 4, há um questionamento, uma pergunta, na Suprema Corte, que diz, Queridos, estamos diante de um episódio, por demais conhecido entre os irmãos, por demais conhecido entre a igreja. É um episódio, é um episódio notório, que chegou à Suprema Corte do judaísmo. A Suprema Corte, a Suprema Corte, que era composta, destes homens principais, anciões, homens de um conhecimento, exemplar de uma postura admirável, Mas, infelizmente, homens que perderam a verdadeira ortodoxia, a palavra ortodoxia, ela é simplesmente uma interpretação de um sistema, de uma doutrina. E é quando você resolve, fielmente, seguir a um princípio ou a doutrina. Então, estes homens que formavam a Suprema Corte, eram responsáveis para manter a realidade e a certeza da palavra de Deus, a ponto de se adaptarem a elas, ou a ela. Mas, o que estava acontecendo aqui no contexto, é que estes homens haviam perdido esta verdadeira prática, e queriam agora adaptar a palavra de Deus, a sua própria vida cotidiana. Então, começou a viver uma ortodoxia morta, uma ortodoxia sem vida, e era isso que prevalecia. E o perigo que estava, era a iminência de uma nova geração, que estava sendo formada nesta ortodoxia morta, sem vida, sem perspectiva, sem o novo, aonde havia uma mesmice. Então, é no meio deste contexto, desta geração, que aparece Cristo. É no meio de um, como foi dito, de um projeto, que Cristo vem para impactar, para despertar, para provocar, justamente, esta situação. Me permitam até contextualizar, só para dar sentido, de uma iminente geração. Os irmãos vão te convir, e que os irmãos vão ver muito no Novo Testamento, vão ler e vão ouvir sobre eles, sobre os escribas, sobre os grupos religiosos. Pois é o que prevalecia, porque, segundo a cultura judia, judaico, hebraica, como os irmãos que o interpretaram, havia uma necessidade e uma exigência de que nenhuma criança deveria ser totalmente leiga, principalmente e sobretudo ao conhecimento da lei de Moisés. Era aqui que, com partidos seis anos de idade, a criança começava a fazer o primeiro período, que era o Betsever, que este ia de seis a dez a doze anos. Neste primeiro período, as crianças judias, aqueles que podiam ser preparados para substituir estes homens, estes grandes homens, conhecidos como escribas ou mestres, interpretadores da lei, aptos para formar opiniões. Então, eram estes homens e estas crianças que estavam sendo catequizadas na lei de Moisés. O contexto histórico mostra que, quando eles chegavam a dez a doze anos, eles terminavam este primeiro período, que era o período no nosso contexto fundamental, porém que, neste período, eles já estavam com a lei decorada, a parte principal da lei, eles já haviam aprendido para poder, porém, praticar. O interessante é que, neste período, primeiro período, muitos desistiam, muitos voltavam para casa, mas aqueles que se destacavam neste primeiro período, começavam a continuar os estudos, que era o segundo período, conhecido como Bettaum, que no contexto quer dizer discípulos. Só esta parte que se destacava no primeiro período, eram essenciais para o sistema, porque eles agora iam ser escolhidos para um mestre, o mestre que escolhia estes homens, estas crianças, estes adolescentes, para continuar o ensino mais no segundo período, que já abrangia não só os cinco livros da lei, mas já haviam os salmos, os profetas, os históricos. Então, neste segundo período, era essencial no cultura do judaísmo, porque estas crianças, que se tornavam agora talmidins, eles eram essenciais para o contexto, porque eles foram destacados, eles eram importantes, eram aqueles que tinham probabilidade de seguir o sistema e de se tornarem futuros mestres. A história mostra que, no contexto de Jesus, haviam dois grandes mestres sobre todos, que era real e era também chamar. Esses dois homens e tantos outros agora, eram responsáveis de que cada um ia naqueles que se destacaram e formavam os seus próprios grupos, para quê? Para fazê-los interpretar a lei de Moisés, segundo o seu ensino, que é também em um contexto conhecido como julgo. Então, cada mestre tinha o seu julgo de interpretação da lei. Então, estes agora começava o segundo período, para ao ponto de se tornar futuros mestres, para impregnar Israel com o próprio conceito que eram ensinados. No caso, uma ortodoxia falsa, uma ortodoxia morta, aonde eles tentavam adaptar a palavra ao seu próprio modo de vida. E não era o contrário. Então, estas crianças, eles tinham, estes adolescentes, agora tinham a plena convicção que iriam ser destaque em Israel. E eram. Agora, eles se tornavam a classe destacada da elite do judaísmo. Eram estes pequenos e futuros mestres. A ponto que eles perdiam a vida para seguir o mestre. Eles não podiam se afastar, porque a obrigação, o contexto normal desta palavra, é que cada um destes tal midim, ou traduzido no contexto original, discípulo, eles tinham a obrigação de ser igual ao seu mestre foi. Não só no contexto da palavra, mas no contexto de vida, do comportamento, e às vezes em fazer mais coisa do que ele. Então, é que no meio deste contexto de crescimento, de conhecimento, aonde só os que se destacavam, entrava no sistema. Então, o sistema formava esta geração eminente, no contexto de uma ortodoxia morta. Aonde o escuto era a mesma coisa. Aonde não tinha nada novo, não tinha nada diferente. Aonde todas as coisas aconteciam a todo o culto do mesmo jeito. Aonde são 365 que eles mesmo criaram proibição e 248 obrigações que o povo tinha que cumprir. Então, é quando aparece Jesus, em um contexto de sintetizar, me permita. É quando aparece Jesus impactando. Porque se os irmãos olharem no contexto, no texto, os irmãos vão ver que geralmente você vai ver Jesus por mazareno. É porque não era aleatório. Era pra uma ótica do sistema. Jesus, ele entrou no contexto, irmãos. Se autodidático ou não. Mas se ele impactou, por quê? Porque o sistema estava acostumado com os que se destacavam. E Jesus se destacou. Os irmãos vão te conviver em quê? Hoje, pra você exercer uma profissão, você é médico. O que vai te dar teor? É o diploma. Vai te dar respeito. Vai provar quem você é. Hoje, você prega em muitos lugares. Você tem que ter anel. Você tem que ter diploma. Eu estava, fui convidado pra pregar em uma certa igreja, em um certo país. Que a primeira coisa foi, o senhor tem que mandar a mensagem que eu quero ver o que o senhor vai pregar. Então, Jesus aparece, gente. Se torna igual a eles. Autodidático ou não. Mas Jesus cumpriu o preceito. Era por isso que eles tinham que engolir e respeitar Jesus. Porque em várias referências, você vê. Ele era mestre. Ele tinha a obrigação. Ele tinha um direito diante do sistema. Ele se atualizou de uma forma tão contundente. Que os discípulos, os mestres tinham que respeitar. E ele tinha todo o direito de interpretar a lei como ele queria. E de formar o seu próprio grupo. Então, quando Jesus entra no ápice. Ele encontraria o sistema. Porque Jesus não queria viver como sistema. O sistema vivia um princípio morto. Mas Jesus veio pra incentivar e motivar o princípio vivo. A obrigação do sistema era cumprir o que Deus prometeu. Mas eles não cumpriram. Então Jesus veio pra fazer isso. Então Jesus vem de uma região inóspita. Jesus vem de uma região sem nome na política, no comércio. Jesus aparece de uma região que não era rota comercial. Jesus aparece de uma região que perante o sistema e toda a sociedade era obscura. Ficava nas regiões, nas fronteiras de Zé Boulon. Era uma situação que ninguém esperava nada. Aí era Nazaré. É de onde Jesus aparece. E para impactar o sistema. O primeiro de Nazaré que se torna igual a eles. Mestre de autoridade, de direito, de fato e de direito. Ele tinha esse dever. Então agora, quando Jesus tinha a obrigação. De formar esses seus grupos. O seu discípulo. Para impactar a sua geração. Com o que ele queria ensinar. Não a geração. O principal ponto de Jesus é que ele não queria formar uma geração. Morta como o sistema. E Jesus sabia que para o homem vencer. Ele teria que se relacionar com Deus. E a única forma. Era por meio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que tudo o que ele fazia era pelo Espírito Santo. Então pode ver que Jesus não no lado pejorativo. Muito pelo contrário. É a história que mostra. É a Bíblia que diz. Veja que quando Jesus vai escolher estes homens. Que eu quero falar sobre os homens do cenáculo. Diga comigo homens. Do cenáculo. Então quando Jesus vai formar o seu grupo. Ele não vai buscar conhecimento. É essencial. Era essencial. Mas o sistema estava corrompido. Então Jesus vai acreditar em quem? Nos desacreditados. Pescador. Limpador de mato. Catador de cana. Catador de uva. Aí isso deixa o sistema doido, gente. Porque quando Jesus aparece com os seus discípulos. Ninguém acreditava. Os irmãos eram de vir. Que há psicanalísticas e psicólogos no século XXI. Com toda a tecnologia. Que diz que cada um daquele que fosse passar por uma seleção. Nenhum era aprovado. Quem tinha um pouco de perspectiva era Judas. Então quando Jesus aparece. Aparece com esses homens. Então o sistema se torna. Não dá muito valor. É o que a gente ouviu aqui hoje. Veja que quando Jesus começa. Ele começa pelo novo. O escudo era diferente. Há anos que não havia milagres. Há anos que ninguém pregava o que vivia. Por isso que as pessoas diziam. Ninguém nunca pregou desse jeito. Quando eu tive toda a autoridade. Que o merece. Que até o vento e o mal me obedece. Agora vem Jesus. Com dois pontos pejorativos diante do sistema. Primeiro. É o mestre de Nazaré. Vai muito longe não. E para piorar. Quem acompanha ele. Sem misanalfabetos. Só tem o primeiro grau. Mas foi esse grupo gente. Que virou Jerusalém. E a adjacência de Pernapuá. Onde passava tinha milagres. Onde passava tinha vida restaurada. Onde passava. Novo acontecia. E a presença de Deus. Era glorificada. No meio de todo Israel. Aí o sistema viu. Que era pior do que o que eles imaginavam. Então. A primeira coisa que o sistema fez. Foi tentar parar Jesus. Veja que até aqui. Você não vê nenhum discípulo dele. É seguido. Por que o alvo era ele. Por que no sistema. Na cultura. O mestre. Ele tinha o poder de influenciar. E a função dos discípulos. Era ser igual ao mestre. Mas como eles não tinham conhecimento de destaque. Na intelectualidade da época. Eles tentaram parar Jesus. Mandando o povo persegui-lo na lei. Pode ver. Que você vai ver. Quem tentava pegar Jesus. No erro da pregação. Geralmente eram os escribas. E quem eram os escribas? Os mestres. Os doutorados. Os homens sábados. Para interpretar a lei. Eram eles. E quando Jesus pregava. Estava lá observando. Para pegar Jesus no erro. Mas quando eles pensavam em pegar Jesus no erro. Até eles saiam transformados. Nas pregações de Jesus. Aí disseram. Só tem um jeito de pará-lo. É matá-lo. Veja que está escrito. Salve engano nunca diz. Que houve uma reunião. E nessa reunião. Deliberaram. Matar Jesus. Foi aprovado. Por unanimidade. Ele tem que morrer. Se não vai virar isso de perna para o ar. Mas ele não pode morrer de qualquer jeito. Ele vai ter que morrer com morte de cruz. Que era a mais cruel morte para um homem. Para um ser humano. E qual era o objetivo? Não só fazê-lo sofrer. O objetivo principal. Era parar. Aquela nova doutrina real. Verdadeira. Ortodoxia viva. Para não prejudicar o sistema. O que é que Jesus ensina os seus discípulos? Justamente contra o sistema. Porque o sistema vivia de aparência. Por isso que Jesus disse a ele. Vocês são sepulcros caiados. Por fora bonitinho. Mas por dentro podre. Então Jesus ensina os discípulos. Vocês têm que saber. Que se quer fazer avivamento. Se quer ter mudança de vida. Tem que começar de dentro para fora. O que é fora. Tem que brilhar. O que é dentro. O que está dentro. Tem que refletir lá fora. Temos que pará-lo. Então vamos matá-lo com morte de cruz. Porque matando ele na cruz. A gente para ele. E os discípulos vão ficar com medo. E vão desistir. Você vai ver que esse primeiro plano gente. Parecia que ia dar certo. Você vê que na cruz. Jesus ficou só. Faça uma análise. Uma introspectiva. Se você tem doze obreiros. Você é o pastor de honra. E na hora que você mais precisa. Não tem ninguém por perto. Na cruz. Jesus ficou só. Muitos correram. Os que ficaram perto. Um negou. O outro só ficou no pé da cruz. Então para o sistema. Tudo ia dar certo. Mas o que Jesus ensinou. Eu vou para o pai. Mas ele não vai deixar vocês orvam. Virar um que vai ensinar a vocês. Que vai mostrar a vocês. Então o sistema ortodoxo. E a morta disse. Se ele morrer. Os discípulos para. E conseguiram matar Jesus. Só que como nós ouvimos aqui. Hoje eles não esperavam. Primeiro dia. Festa. Parou. Foi mais um. Agora além de Teoda. E Judas o Galileu. Agora se Jesus também morreu. Ele era o impostor. Segundo dia. Ainda contava isso. Mas na manhã do terceiro dia. O sistema é impactado. Porque os próprios soldados. Que tomavam conta do sepulcro. Chegaram dizendo. Ele voltou a viver. A gente viu a glória. Ele está vivo de novo. Ele está vivo de novo. Veja. Que agora. Depois de cinquenta dias. Aproximadamente. Jesus vai para o Pai. E é naquele dia. Com medo da represária. Foi sancionada uma lei. A Bíblia diz. Que eles urgencialmente. Sancionaram uma lei. É proibido pregar. E ensinar. Em nome de Jesus. Era a lei. Os discípulos se esconderam. Na festa do Pentecoste. Que era quando eles traziam. Os primeiros festes. Da colheta. Em oferta de gratidão a Deus. Queimavam. E mexiam. Em forma de gratidão. Todos tinham que trazer. Mas os discípulos. Estavam escondidos. Estavam onde? No cenário. Estavam como? Amedrontados. Estavam como? Desacreditados. A ponto que o sistema vibrava. Eles são ignorantes. Não vão muito longe não. Só que aí entra pela porta do cenário. No vento. Impetuoso. Que enche toda a casa. Aquele vento. Tomar conta da situação. Os homens que estão ali. São cheios do Espírito Santo. E veja gente. Que o barulho começou a pipocar. Do cenário para fora. A ponto que a notícia chegou no sistema. E os doutores. Os entendidos. Os destaques. Ouvindo. Cada um falar na língua do seu próprio país. Ficavam admirados. E começavam a dizer. De onde está vindo esse barulho. É do cenário. Mas quem estão lá escondidos. Não são os discípulos do Nazareno. São. Veja que os destaques disseram. Eles não são iletrados. São. Eles não são idosos. São. E como nós estamos ouvindo eles falarem. Na nossa própria língua. Da nossa nação. Tem alguma coisa diferente. Veja que a Bíblia diz. Que eles ficavam perplexos. E admirados. Pelo que? Pela coisa que viu. Ouvia. Pela voz que ouvia. E pelos milagres que aconteciam lá dentro. O barulho tomou conta. Mas não era só o barulho gente. O barulho. O sistema. Estava acostumado. O que mudou. Veja que o texto enfatiza. O que chamou a atenção. Era o que eles ouviam. E o que eles viam. Ou seja. Coisas diferentes. Milagres aconteciam. O barulho era de glorificar a Deus. Eles glorificavam a Deus. Com os milagres que aconteciam. Veja que no começo do capítulo 4. No meio do barulho. No meio do barulho. Quase três mil almas. Aceitou o evangelho. Aí no começo do capítulo 4. Você vê. Sacerdotes. Guardas. E saduceus. Para coibir. Para levar os prazos. Mas agora ninguém segurava mais. Os homens do cenáculo estavam revestidos. Cheios de glória. Aí vem o segundo milagre. Quando o segundo milagre vem Gilberto. O segundo milagre é mais estufado. Ele chama mais atenção. Porque o poder do revestimento agora. Levanta um homem caído. Um homem paralítico. Um homem que há 40 anos. Todos conheciam. Veja que o segundo milagre. Foi de uma forma tão grande. Que quando o homem entrou gritando. Saltando. Dando glória a Deus. O negócio mudou. Porque a Bíblia diz que todos que estavam no santuário. Viram e reconheceram que era aquele homem. E começaram a dar glória a Deus. Então o culto naquele dia. Deixou de ser uma coisa morta. E tornou-se um culto vivo. Porque pelos homens do cenáculo que ali estavam. Foi isso que chamou a atenção. Porque agora o número de crente já vai para quase 5 mil. Aí chega na Suprema Corte. Veja que neste segundo episódio. Você não vê mais o guarda simplesmente. A Bíblia diz que o Aenás. Que era o sumo sacerdote. Caifás. Alexandre. E outro João. Homens de destaque. Para formar coro. E todos os anciões se formaram. A Suprema Corte se uniu. A maior autoridade religiosa. Do judaísmo. Se reuniu. Para quê? Para interrogar dois homens. Então quando fizeram. O plenário. A Bíblia diz que colocaram aqueles dois homens no meio. E a pergunta do sumo sacerdote foi. Em nome de quem? E com qual poder? Fizeste isso? Veja a ousadia do matuto. Do semanalfabeto chamado Pedro. A Bíblia diz. O versículo seguinte diz. E Pedro. Cheio. Do Espírito Santo. Disse. Varões. Anciões. Por causa de um milagre. Feito a um homem. Nós chegamos aqui. Que mal a gente fez. Mas já que vocês perguntaram. Saibam. Que tudo isso aconteceu. Em nome de Jesus Cristo. Nazareno. Aqueles que vocês mataram. Mas Deus ressuscitou. Dentro dos mortos. E Ele está vivo. E Ele está vivo. Para todo o sempre. Houve confusão. Não souberam o que fazer. E disseram o quê? Bote eles para fora. Bota na sala de espera. E aí decidiram. Manda eles entrar. E disseram. Olha. Vocês vão sair daqui. Mas vocês vão prometer uma coisa. Saibam. Que vocês não podem pregar. E nem ensinar. Nesse nome. Aí é quando o Pedro diz. É mais fácil. E pense bem vocês. Vocês que entendem. Vocês que são formados. Vocês que estão no topo. É melhor obedecer aos homens. Ou obedecer a Deus. Quer desobedecer. Joga na cadeia. Jogaram eles na cadeia. Mas de noite. O anjo de Deus entrou na prisão. E no outro dia. Eles já estavam soltos no meio da rua. Pregando a palavra. Pregando milagres. E as vidas sendo transformadas no meio da rua. O que é que fazer? Para parar esse povo. A lei não conseguiu parar. O sistema não conseguiu parar. Aí disseram. Vamos pará-lo pelo conhecimento. Eles são todos semi-analfabetos. Isso implica dizer que eles não sabiam a lei. Eles falam no contexto do conhecimento da lei. Então é quando o sistema tem uma urgência. Para parar esse povo. Esse fogo. Essa chama. Vamos pará-lo pela lei. Fizeram uma reunião. Chamaram só os topos. Os mestres. Será que vocês não tem alguém que conheça a lei muito bem? Para parar esse povo? Aí aparece Gamaliel. Eu tenho um jovem arretado. Saulo de Tarso. Ele é bom. Ele foi o melhor. Aí o sistema em síntese nomeou Saulo de Tarso. Uma função principal. Parar os homens do cenário. A Bíblia enfatiza que o doutor Saulo vem arrebentando. Ele vem quebrando tudo. A ponto que exceto os apóstolos. Mas o resto teve que fugir. Por quê? Ele massacrou. Ele pisou. Ele arrastou. Ele jogou os crentes na cadeia. E consentiu na morte de outros. Mas a Bíblia diz que os crentes que fugiam. Não paravam. E por onde eles passavam. Pregavam a palavra de Deus. E os sinais iam acompanhando eles. Aí a notícia chega. Porque aquele povo ainda estava perturbando. Aí o doutor Saulo recebe ordem para ir a Damasco. Porque a notícia chegou o doutor. Aqueles semis analfabetos no bom sentido. Não estou dizendo que você não deve estudar. Eu estudei. Eu não sou mais analfabeto. Aproveitei a oportunidade. Estude. Mas aquele povo que ninguém acreditava. Agora estava virando o Damasco de perna para o ar. Aí é quando a notícia chega. Aí Saulo respirando ameaça de morte. Pede a autoridade para ir lá. Para trazer preso àquele povinho. Quando ele vai para Damasco com a escolta de policial. O melhor discípulo de Gamaliel. Veja que não desce, gente. Uma luz inteira. Não foi o sol que baixou. Só precisou um fachozinho de luz. Um negocinho fino. O doutor cai com a cara no chão. Não precisou muita coisa. Um homem na estirpe de Saulo. Para dizer essa coisa que ele disse, gente. Precisava ser algo sobrenatural. Veja que a primeira coisa que sai da boca dele foi uma pergunta. E uma pergunta consciente. Veja que ele diz, quem tu és? Senhor. Era simples ele dizer, quem tu és? Porque ele era poligrota. Ele era polido. Ele era stoplilinha. Era um homem poligrota. Mas veja que ele só podia dizer, quem tu és? Mas ele sabia que quem fez aquilo era alguém maior do que ele. Ele diz, quem tu és, Senhor? Veja que Jesus. Eu sou Jesus. A quem você persegue. E o bonito. É que Jesus não falou no coineiro. Que era língua comum popular, como a gente ouviu. Veja que quando o Paulo está defendendo-se. Ele fala disso aqui. Ele diz, Jesus me apareceu. E me falou em hebraico. Ou seja, Jesus foi ao topo do hebraico. O gráfico. Que só quem falava, eram os top de linha. Aí quebrou Saulo no meio. Porque você está pensando que eu sou pouca coisa? Eu vou lhe mostrar. Jesus falou por cima. Ele agora mostrou a Saulo quem ele era. Aí Saulo não aguentou. O perseguidor. Já entra em Damasco perseguido. O que ia matar. Já entra em Damasco crente. Pregando. Jejuando. Orando. Fazendo vigia. Quando ele pensou que não. Já estava cheio do Espírito Santo. Veja que em Gálatas. No capítulo 1. Ele defende essa chamada. No capítulo 1. Ele diz. Eu não fui chamado por homem. Ele bota o peito para frente. Quando ele chega na consideração final. As igrejas da Galáxia. Ele abre mão de todo privilégio. Ele diz. Pronto. Vocês querem inquietar? Acabou. Ninguém inquieta a partir de agora. Por quê? Eu não sou mais discípulo de Gamaliel. Eu sou discípulo de Cristo. Eu trago no meu corpo. A marca do Senhor. O Jesus. Agora. Eu sou cheio. A lei não parou. O conhecimento não parou. O martírio. Como a gente viu aqui. Ouviu. Bem contado. Não parou. O fogo. Não parou. O avivamento. Quanto mais crente morria. Mais o fogo acendia. Quanto mais matava crente. Mais crente eram vivos. Ressuscitados. E mais crente pegava fogo nas cidades. Diz um contexto. Que o imperador de Roma. Ficou tão alucinado. Com o crescimento da igreja. Que mandou uma carta. Para o governo da cidade de Antioquia. Dizendo. Você tem que parar esse povo. E o governador colocou-nos na prisão. O governador não parou com a prisão. Começou a matar. Não parou. Porque agora. Era uma igreja na prisão. Outra na rua. Começava a matar. Aí era que os crentes se convertiam. Aí o imperador. Reclamou. Eu vou destituir você. O governador manda réplica. Dizendo. Eu não entendo o que é que esse povo tem. Eu não entendo que povo é esse. Quando eu mato dois. Já tem quatro aceitando esse Jesus. Quando eu mato quatro. Já tem oito aceitando esse Jesus. O fogo não parou. Fuimos aqui. A tirada da leitura da Bíblia não parou. Século XIII. Tiraram a Bíblia de circulação. Só quem podia ler a Bíblia. Era o estópio. O leigo não podia. E não conseguiram parar. Século XVI. As indulgências plenárias não pararam. As indulgências parciais não pararam. É aqui a Nita Lutero. O sistema sempre tentou parar. Mas ninguém nunca pôde apagar. Deus sempre tinha uma geração. Que prezava pela ortodoxia verdadeira. Que queria se adaptar. A palavra de Deus. E não a palavra de Deus se adaptar a ele. Século XVIII. Um dos maiores e mais difíceis períodos da igreja pentecostal. Por que? Por que, pastor? Porque no século XVIII. O sistema chegou à conclusão. que Deus não podia intervir na história do homem. Que jamais o homem tinha condição de se relacionar com Deus. Através do Espírito Santo. Aí foi quando o iluminismo e o empirismo começou para dominar. O sistema agora começou a ensinar. Que nem o homem podia se relacionar com Deus. O que fazia a diferença. Era as mentes iluminadas. Era as mentes iluminadas. E as experiências de vida. E aí vem o liberalismo teológico. Quase mata com o pentecoste. Quase acaba com a chama. Aonde não se podia mais falar em línguas estranhas. Aonde eram ensinados não se relacionar mais com Deus. Porque é o homem isso era impossível. E a frieza tomou conta da igreja. Não havia mais batismo com o Espírito Santo. Não havia mais culto pentecostal. E os homens começaram a viver. Pelas mentes iluminadas. E pelas experiências pessoais de vida. Começa no século XVIII. E vai até o início do século XX. Quase 300 anos. E achavam que haviam conseguido. Mas a história diz que no início do século XX. Um dos menores países da Europa. Menor do que a Sagipe. Chamado o país de Gales. Por meio de um jovem. Cheio de Deus. Chamado Robert Evers. Aquele país começou a viver um grande avivamento. Um avivamento tal, gente. Que diz a história que em um ano só. Quase um milhão, quase 100 mil pessoas aceitaram a Jesus. A Europa foi sacudida pelaquela viva mesmo. E diz a história, gente. Que os cultos não tinham hora para terminar. Era um avivamento tão vivo. Que ninguém tinha destaque. Não era o homem que fazia, era Deus. Ninguém brincava por posição. Só queria estar no fogo. Ninguém era maior do que ninguém. O poder era tão grande. Que as pessoas eram atraídas. Diz a história de uma certa cidade. Tinha um homem comum. Um crente com três filhas. E a esposa. Chamada o senhor Lewis. O senhor Lewis trabalhava. Em uma mina de carvão. Passava 24 horas na mina. E chegava tarde. Sujo. Só tomava banho. Nem comer, comeria. E dizia a mulher. Prepara as meninas. Que nós vamos para o culto. Mas você está cansado. Mas lá eu me renovo. Não tinha hora para terminar. Diz a história, gente. Que isso era todo dia. A igreja era tão cheia. As reuniões eram tão lotadas. Que tinha que chegar cedo. Para poder arrumar um cantinho. Chegou um dia que Eva ia pregar. Ninguém sabia que Eva ia ouvir. Porque havia muitas reuniões. Em todo o país. Então ele foi. E quando ele foi. Chegou sete horas da noite. Diz a história. Que a igreja estava tão cheia. O local da reunião. Que ele não teve como entrar. Os irmãos se alegraram. Mas ele entrou pelos ombros. Um colocava ele no ombro. E ia passando. Até chegar no púlpito lá na frente. Quando ele chegou no púlpito. Só disse duas palavras. Vamos. Orar. Foi o suficiente. Quando ele disse. Vamos orar. Os irmãos entraram no poder da oração. E o poder caiu. Agora ninguém falava outra coisa. A não ser da glória a Deus. E orar. Pelas suas necessidades. O que eu achei lindo. É que a história diz. Que no meio do fogo. No meio da oração. O senhor Lewis. Recebe uma cotovelada. E se assusta. Quando ele recebe a cotovelada. Foi o homem. Olhando para ele. E dizendo. Para de orar. Por um pouco. E me diz. Como eu me torno um de vocês. Eu quero esse negócio. Eu quero também ser grande. Eu quero também ser cheio. Não parou. A revolução industrial da América do Norte. Não conseguiu parar. Diz a história em 1906. Que um homem. Chamado Willem Seymour. Jovem. Pretinho feito eu. O meu pastor dizia. Eu não sei. Como Deus. Só Deus vai gostar tanto. De jeito preto. Ele foi convidado. Para pregar. Em uma das melhores igrejas. De Los Angeles. No meio. Do liberalismo teológico. E o que é que ele vai pregar naquele dia? Batismo com o Espírito Santo. O homem poderia se relacionar com Deus. Através do Espírito Santo. Do batismo. E ele não era batizado. Aí o sistema endoidou. Pregou no sábado. No domingo. Jogaram ele na porta da igreja. Não aceitaram. Diz a história. Que um homem. Pega ele no irmão. E leva para casa. Com misericórdia. E naquela casa. Eles começaram a orar. Com 15 dias. O dono da casa. Foi batizado com o Espírito Santo. Com mais. Foi enxando. Daqui mais uns dias. A noiva que ia ser. A esposa dele. Foi batizada. Com mais um pouco de dia. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora o pretinho. Pegando fogo. Não podia pregar nos altários da igreja. Por que? Era preto. Que era o que ele fazia. Ele pegava a caixa de verdura. Subia na caixa de verdura. E começava a pregar no meio da rua. E sabe o que é lindo? É enquanto ele pregava. Jesus começava a batizar. Batizar no meio da rua. As pessoas que lhe ouvia. O fogo caia. No meio da rua. Chegou um dia. Que aquele grupo de irmãos. Se reuniu por um grande avivamento. Na América. A Europa já tinha sido sacudida. Pelo país de Galete. Agora a América. Ia ser sacudida. Eles oraram. E só vamos sair daqui. Quando Jesus nos responder. Um dia. A noite. Outro dia. Orando. Em vigia. Diz a história. Que uma hora para a outra. O avivamento desceu. Foi um avivamento tão grande. Que eles caíram do primeiro soto. E caíram do terro. Falando em línguas estranhas. Três dias. Sem poder ir para casa. E agora ninguém saía. Era línguas estranhas. Glória a Deus. E aleluia. E a Bíblia diz. Que quem se aproximava da casa. Era batizado pelo Espírito Santo. Quem passava na frente da casa. Era batizado pelo Espírito Santo. Foi desta viva mesmo. Chegou a nós. O liberalismo teológico. Não parou. Não parou. Para o sistema. Século XX. 1929. Para o sistema. Com todo respeito. Era a parecida do norte. Que ia sacudir o Brasil. O Papa Pio VI. O Papa Pio VI. Sacramentou. É a parecida. Que vai salvar. A vivificar. O Brasil. Está na história. Mas ele chegou atrasado. Porque em 1910. Porque em 1910. Daniel Berg e Gunaví. Que prisaram no Brasil. E começaram a proclamar. Sou Jesus. É 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 Jesus. Ninguém nunca pôde parar. Os homens do cenáculo. Deixa eu ver. Se tem gente do cenáculo aqui. Chegou o século XXI. E com ele. A ortodoxia morta. Voltou a imperar. Estamos vivendo o dia, gente. Que é mais fácil. Emerson. Querer adaptar a palavra de Deus. Ao nosso modo de vida. É mais difícil. Do que a gente se adaptar. A palavra de Deus. A nossa geração eminente. Está sendo influenciada. Por um adorador que se amou. Aonde o homem é o centro. Aonde o conhecimento é tudo. Tem lugar, gente. Se você não tiver anel no dedo. Você não entra. Tem lugar. Que se você não tiver diploma carimbado. Não entra. Mas eu quero ver alguém barrar. Um crente cheio do Espírito Santo. O diploma passa. O anel enferruja. Mas a chama não se apaga, gente. Estão tentando calar a nossa geração eminente. Mas ainda tem. Mas ainda tem. Ainda tem uma geração que não se vende. Ainda tem uma geração que continua sendo como ele foi. Ainda tem uma geração que não se dobra. Eu achei lindo. Eu gosto de dizer isso porque foi o que eu vivi. Eu achei lindo quando um dia... Olha, gente. Eu cresci na pobreza mesmo. De rachar. Quantas noites eu não dormi debaixo de pneu de trator. Quantas noites eu não dormi em cima de capu de trator. Quantas noites eu não dormi em cima de um irmão em uma cama só. E não tinha colchão. Era esteira quando tinha ou se não vara. E há poucos dias passados eu recebi uma promoção. Uma ligação. Para mudar de vida de uma forma direta. Era uma ligação da América. Do Norte. Aquele rapaz representava uma grande agência. E quando ele me ligou foi para me convidar para fazer parte da sua agência. Para todas as agências na América, na Ásia, na Europa. Eles fazerem para mim. Eles só queriam me adaptar ao modo dele. Nós vamos controlar a sua agenda e você. Você vai para onde a gente mandar. Mas uma coisa é certa. Você vai ganhar muito dinheiro. Em seis meses você está rico. Aí me perguntaram. Por acaso você já veio na América? Eu disse. Às vezes, duas vezes por mês. Eu estou aí pregando. O senhor já foi na Europa. Eu recebo convite todo mês de lá. Aí teve uma pausa e a pergunta. Qual é a agência do senhor? Eu disse. A maior do que a de vocês. O senhor poderia passar o nome do seu agenciador? Eu disse agora. Pega a caneta. Já está pronto o torno. Jesus de Nazaré. Diga para quem está assolado. Não vamos nos vender. A gente vende o cenáculo. Não vamos nos vender. Estão tentando nos adaptar. A pós-modernidade. Aonde tem lugar que você não pode mais falar línguas estranhas? Aonde tem lugar que você já não pode orar mais como eu disse? Ainda tem. Ainda tem homens do cenáculo no século XXI. Deixa eu ver o grito de glória dos homens do cenáculo. Os pentecostais não são conhecidos pela fama, não. Pentecostal nunca teve fama. Pentecostal não é conhecido pela mídia, não. Pentecostal nunca teve mídia. Muito pelo contrário. Mas pentecostal é conhecido pelo milagre, pelo barulho de glória. De aleluia. Então se tem pentecostal, se tem gente do cenáculo, deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir glória. Deixa eu ouvir. O sistema vive o ortodoxo e a morte. Aonde o que vale é o poder. Aonde o que vale é a estética. Se você fala bonito, tem lugar. É. Se você tem jogo de cintura, serve para o sistema. Mas se você só tiver fogo, só tiver óleo, só tiver leite, é crente demais. Serve não. Mas ninguém vai conseguir tirar isso, não. Tem uma geração. Tem uma geração poderosa. Tem uma geração que não se vende. O dinheiro não compra. Tem uma geração que a bajulação não compra. Tem uma geração comprometida. Com este avivamento de dentro para fora. Tem uma geração que ainda faz a diferença. Deixa eu dizer rápido o que vocês já ouviram, mas só para dar sentido o contexto do tema. Um dia, a mídia não era muito grande. Acho que 2011, 2010. O WhatsApp não era tão popular. E eu recebi um convite por indicação. Debaixo da misericórdia de Deus, nada contra e muito pelo contrário. Mas em 25 anos de crente, nunca precisei pedir uma agenda. Mas nesse dia, muitos amigos me ligam e indicam. E o pastor me indicou. Um congresso excepcional. Quando eu cheguei lá, gente. Tinha um tanto de gente como esse no ginásio. Imagina. Na hora da apresentação, eu lá embaixo. Lá embaixo. E não era um trabalho assim. Era um trabalho de púlpito. Aí começaram a apresentar. Eu quero apresentar o pastor, o fulano de tal. Professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Quero apresentar o doutor fulano de tal. O general do exército do país tal. Quero apresentar o professor tal de Harvard, nos Estados Unidos. Quero apresentar o doutor PHD. Não sei das quantas. Só faltava ter. Deseta-se lá. Mas o resto tinha tudo. E no final, esqueceram até meu nome. Aí o rapaz foi me levando para subir o púlpito. Aí o pastor, muito ético, viu. Aí perguntou. Quem é aquele preto que vai subir? Ele disse. Aí o pregador da noite. Você olha no rosto de uma pessoa, sabe quando ela decepciona. Tem psicólogo aqui, ele sabe o que eu estou dizendo. Aí o pastor levantou, foi onde eu estava. E disse. Genival, tu é de onde? É do Nordeste. Rapaz, tu é Nordestino, sou. E o coordenador passando para ele. Rapaz. Olhou para o coordenador e disse. Não é possível. Num trabalho desse. Tu vai convidar o Nordestino. E para te orar preto, do peço virado. Mas me jogou no lixo. Depois de me jogar no lixo, olhou para o púlpito atrás. Diz. Ó menino. Arruma um lugarzinho para ela aí atrás. Genival, senta lá. O menino levantou e veio me buscar. Mas nem chegou onde eu estava. Deus chegou primeiro nele. E ele voltou, o pastor voltou. E disse. Olha Bento. Eu vou te dar de 10 a 15 minutos. Tu viu aí, já tem doutor. Eu não te conheço. Mas já que te convidaram. Nem hora, entra logo aí e diz qualquer coisa. Não tem aquele culto que você entra com raiva? Mas eu entrei pegando fogo mesmo. Eu tinha passado uns 3 dias de jejum. Mas eu entrei, parecia que saía fogo da minha boca. Quando deu 10 minutos no máximo, aí o ginásio tomou, o Deus tomou conta do ginásio. Você via crente correndo de um lado para o outro, crente profetizando. Os doutores na língua deles começaram a levantar a mão e falar aí mistério. Daqui a pouco eu vi os catedráticos levantar o óptimo, botar o lenço de baixo. Daqui a pouco começaram a pular, começaram a dar pulo, perderam a ética. O pastor pulava, chorava, olhava para mim e gritava, assustado, falando em língua. Vai, negão, o tempo todo é teu. Vai, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Ei, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Diga para quem está ao seu lado, o sistema não parou. O conhecimento não parou. O fogo não parou. As indulgências não pararam. O liberalismo teológico não parou. E diga, a pós-modernidade não vai me parar. Vai, né? Eu não sei que alguns de vocês leram, mas eu estou acostumando a dizer isso. Meio de setembro, uma das maiores revistas de circulação no Brasil publicou uma matéria contra nós, os pentecostais, os evangelhos. Um editor renomado, jogou para fora o ódio que ele tinha de nós. E está lá escrito que ele nos detratou de uma forma tão... Eu acho que é o periódico de setembro, da última semana de setembro. E está lá ele dizendo que nós somos o atraso desta nação. Ele disse que nós somos povinhos, formados de morenos ou brasileiros, lacraça e baixa. Mas ele de cascou aos crentes pentecostais. Mas ele foi muito feliz. Ele nos provocou. E quando ele termina a reportagem, ele termina expondo o ódio dele para fora. Ele disse, mas o que mais me dá raiva deles... É que ninguém e nem nada consegue tirar deles este fogo e esta convicção que eles têm. Ninguém consegue tirar. Tem pentecostal aí? Tem. Tem gente do cenáculo aí? Tem. Então fica de pé por um instante, se você pode. Só tem homem. Então para o inferno ouvir, enche o teu peito de aí e grita bem alto, chegou o século XXI. Agora olha para quem está do lado e diga agora. É o nosso tempo. É a nossa hora de incendiar esta nação. Eu ainda quero ouvir, em rede nacional, a Suprema Corte do Brasil, federal, colocar um grupo de crentes no meio e perguntar-lhes em nome de quem e com qual poder vocês fizeram isso. Em uma só voz, nós vamos gritar, em nome... O Nazareno. Diga comigo, em nome de Jesus. O Nazareno. O Nazareno. Agora vira para esse crente que está do teu lado, se você pode. Com todo respeito, como eu sou com o pastor Jean, com todo respeito. Olha para mim não, olha para esse crente e diz. Chegou o século XXI. E após me dar nidade com ele. Diga aí, isso implica dizer... Que a trombeta vai tocar já, já. Diga para ele, se ela toca hoje, eu vou subir. Diga aí, eu também. Eu também. Só para provocar a dica, ninguém conseguiu parar. E a pós-modernidade não vai me parar. Diga, eu vou continuar sendo como ele foi. Fogo. Como dizia meu pastor por dentro. Por fora. Por cima. E por baixo. Fogo. 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 Diga aí, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera. Me espera. Porque eu não vou me vender. Eu não vou me dobrar. Eu vou continuar sendo pentecostal. Eu vou continuar sendo um do cenáculo. Aperta a mão dele e abraça ele. Abraça ele. Glória. 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 Um dia, século XIX, perguntaram um pregador, o sistema me interrogou, o que é que você faz para atrair tantas pessoas para lhe ouvir? Ele disse assim, primeiro, eu toco fogo em mim e depois eu vou incendiar os outros. Então olha para quem está ao teu lado e diga, hoje eu vou te incendiar. Abraça ele por um minuto. Ele deu uma paz. Abraça ele por um minuto. Neste início de dia, neste raiá da uva, eu estou fazendo algo sobrenatural neste lugar. Eu revisto esta geração com uma unção sobrenatural. E neste dia, estão saindo brasas vivas de fogo neste santuário. Porque a minha glória, a minha unção está invadindo e enchendo esta casa. E o meu poder está levantando o caído e está sacudindo o desesperado. Aos meus pés, a minha glória, estão palmilhando este santuário. E hoje, e agora, eu derramo da minha unção, da minha glória, no meio do meu povo. Diz o Senhor, diz o Senhor desta igreja. Diz o Senhor, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, Jesus batizando com o Espírito do Santo. Incendeia quem está ao teu lado, incendeia, 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 incendeia. Levanta a tua mão direita, recebe aí, esta pedra de fogo aí agora. Vai, coloca no bolo de quem está ao teu lado. Diga ele, eu vou te incendiar. Pega fogo, perdoa. Glorifica, 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 glorifica. Deixa Deus te reencher, deixa Deus te reencher. Você não vai sair vazio, você vai sair cheio. Você vai sair fervendo, você vai sair pegando fogo. Quem passar por você vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar. Glorifica, 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 glorifica. Deixa este fogo pegar, deixa este fogo pegar, 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 pegar. Que essa geração seja incendiada, que essa geração seja revestida. Deus, levanta uma geração que não abre mão da verdade. Levanta uma geração, Senhor, que ama a tua palavra. Levanta uma geração que tem a ousadia de viver. Só Cristo, só fé, suas escrituras, sua graça e somente a Deus seja glória. Glorifica, 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 glor A unção de Deus é algo Que vem pra capacitar Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o meu Quem me tira dessa cor E me leva até Eu já vi Já me foi Vendo o forte que eu Já vivi tantos perigos Mas tua voz Toda ordem e as estrenas Eu me sinto O teu colo Oh, 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 oh Me levantas Que se fechem Na festa, que se fechem A festa, o teu colo O teu colo O meu toque Mais alto um pouco Eu não vou cantar porque eu quero ver só vocês adorando a senhora Vai Vai teclado Mi menor Subiu, subiu, subiu Now I feel you Make progress Vai Sua país Ela Me culpa Que eu fiquei De pé diante Vai Já vem perto Já quero ver Já foi daquele que Tudo E eu Espa É pura És tudo Para os Para os Os que nele Crê Ele crê Ele crê Vocês Não há fé Não há fé Não há fé Quê se tem que ter Eu tenho pescadinho Se é que eu não Mostra É pura Escudo Escudo Para os que não ligo Escudo 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 para os que não ligo